Jefferson havia chegado do trabalho, costumeiramente, às 20 e 1 horas. Depois de uma janta desleixada, como também costumava fazer, sentava-se à frente do computador e navegava pela internet. No YouTube, gostava de assistir a alguns vídeos aleatórios que apareciam em sua lista de recomendações. Um desses vídeos lhe chamou a atenção. Na verdade, este parecia feito para tal coisa. Não Clique estava escrito na miniatura e o título era Clickbait. Obviamente uma estratégia descarada de atrair justamente aquilo que todo criador de conteúdo ama. O seu clique. A imagem era de uma mulher do lado esquerdo, gritando com as mãos no rosto, em sinal de medo e assombro. Jefferson pensou em como aquilo era uma briga constante para roubar o tempo dos usuários do YouTube e começou a comparar que outras miniaturas também, ao seu modo, sempre tentavam ser uma mais chamativa do que a outra. Mas aquela, aquela em específico, tinha justamente a aura de psicologia reversa. Ele deu o seu melhor e decidiu continuar vendo outros vídeos, sem se importar mais com a provocação. Não demorou muito até aquele vídeo retornar a aparecer. Ora como sugestão de vídeo seguinte. Ora na lista dos recomendados. Inclusive, aparecendo como resultado de pesquisa. Sendo que o assunto sequer parecia ter a ver com aquilo que estivesse procurando. Poucos segundos antes da meia-noite em ponto, o mesmo vídeo acabou aparecendo, novamente, como o próximo da lista. Dessa vez, Jefferson desistiu de lutar e deixou que ele começasse. Mas não havia nada lá. Era uma tela preta, sem som, sem ação ou qualquer coisa que indicasse que algo fosse acontecer. Agora ele havia notado. A duração do vídeo era de exatamente 24 horas. Decidindo averiguar se o autor realmente teve aquela ousadia de publicar um vídeo sem nada, decidiu deixar passar alguns instantes a mais. Nada, nada na tela, nada no som. Com raiva, Jefferson fechou a janela, mas não antes de clicar no botão de não gostei. Tinha pensado até mesmo em denunciar o vídeo, mas o sono estava começando a vencer e ele precisava sair cedo para o trabalho. Sua noite, porém, não foi das melhores. Ele sentiu algo estranho enquanto tentava dormir. A sensação inconfundível de que algo estava lhe observando, mas mesmo naquele escuro em seu apartamento, poderia dizer que não havia nada ali. Ele sonhou com a tela vazia e sem som. Acordou cansado, como se sequer houvesse pregado os olhos. Se arrumou, tomou seu café da manhã e partiu para o trabalho. Em sua mesa, os papéis iam se acumulando enquanto tentava fazer as contas no computador. Não dormiu não, rapaz? Ficou até tarde vendo o YouTube? Perguntou seu colega. Jefferson negou com a cabeça enquanto tentava organizar os pensamentos e parar de errar os lançamentos nas planilhas. Teria de conferir tudo novamente por sua falta de atenção. Na hora do almoço, ele decidiu voltar um pouco mais cedo para tentar relaxar a mente em frente ao computador. Sem nem pensar muito, abriu o YouTube e... Lá estava ele, a mesma mulher gritando e os mesmos olhos amarelos querendo aparecer naquele fundo preto. Mas ele não se lembrava dos olhos amarelos naquela miniatura. Ele fica por alguns minutos apenas olhando aquela imagem. Apenas tentando se lembrar se aquilo estava correto em sua memória. De maneira quase automática, Jefferson clica no vídeo a despeito da ordem expressa de não clicar. Sem surpresa, a mesma tela escura e o mesmo silêncio. Mas algo estava errado. Mais errado do que seus instintos começam a lhe alertar. O tempo do vídeo. Ele sabe que sequer assistiu aquilo por mais de um ou dois minutos. E o vídeo estava posicionado para continuar sua sessão anterior. Mas não a partir de um ou dois minutos. Haviam passado-se cerca de 13 horas. Das 24 totais. Jefferson ficou confuso. Seu estado era de uma pessoa que sequer havia pregado os olhos durante a noite. Mas sabia que esse não era o caso. Ele fechou a janela, mas a mesma não obedeceu. Ele se sentiu compelido a continuar observando a tela escura, enquanto o contador de tempo seguia seu caminho impassivo. Seus olhos cansados começaram a lhe fazer acreditar que a tela já não era 100% escura e seus ouvidos já não lhe diziam que o som era apenas o nada. Havia uma mancha discreta na tela. Dois pontos amarelos distintos, pequenos a princípio. Quase invisíveis e um ruído longínquo. Praticamente inaudível, poderia se dizer. Um sussurro de uma turba de muitas vozes a quilômetros de distância. Assim pensou antes de desmaiar. Acordou na enfermaria da empresa, sem entender o que havia acontecido. Foi acalmado do susto pelo responsável do local. Em instantes, foi enviado para casa, deixado pelo táxi solicitado pelo seu chefe. Atordoado, ele deita em sua cama, olhando para o teto. A luz da tarde começa a querer diminuir pelas frestas de sua janela e, sem tentar lutar contra, acaba adormecendo. Os olhos amarelos o encararam naquele novo pesadelo e o som de milhões de vozes gritando à distância parece mais próximo a cada instante. Jefferson sente-se preso à sua cama, sem ser capaz de se mover, fechar os olhos ou sequer respirar. Quando a imagem dos olhos amarelos se torna nítida o suficiente para ele perceber que a mesma vem acompanhada de uma fileira de dentes sorridentes logo abaixo, os milhões de gritos que cantam em desespero se atropelam uns por cima dos outros, anunciando o terror incompreensível do mais puro caos se aproximando, perigosamente, perto demais de Jefferson, que acorda já tarde da noite. À sua frente, sua televisão está ligada, com o aplicativo do YouTube aberto. Na lista de próximo vídeo, está uma sugestão a poucos segundos de iniciar. Não clique. Está escrito na miniatura. Novamente o rosto desfigurado de uma mulher, ou o que uma vez foi uma mulher, esfacelando-se por entre seus dedos enquanto a carne parece pular para fora de sua pele. Atrás do rosto monstruoso do cadáver vivo a gritar, dois olhos amarelos brilham e uma boca gigantesca parece engolir toda a cena. O contador encerra e o vídeo toca novamente, desta vez na enorme televisão em seu quarto. Os olhos amarelos encaram Jefferson e o sorriso enorme que toma conta da tela se abre totalmente. E de lá é que parecem sair as vozes que não deixam Jefferson sequer conseguir se mover para tentar desligar o aparelho. O tempo do vídeo agora já conta 23 horas, 57 minutos e 47 segundos. Sem controle de suas funções, ele apenas assiste o vídeo até o momento em que a boca parece querer falar algo, vagarosamente. Tudo o que sai daquela boca horrenda é uma cacofonia incompreensível de gritos que se atropelam e engolem a mente do rapaz até que o tempo do vídeo completa as 24 horas. Então, o silêncio e a escuridão retornam. Enfim. Dias depois, o zelador consegue arrombar a porta do apartamento de Jefferson. O que eles encontram não é nada agradável. Junto do cheiro insuportável, seu corpo estava rígido em cima de sua cama, com as mãos segurando a expressão de terror em seu semblante sem vida. Curiosamente, essa mesma imagem passou a aparecer para outras pessoas, que navegavam pela internet, buscando algo de interessante para assistir. Uma nova miniatura de um vídeo que durava 24 horas mostrava Jefferson no canto esquerdo de uma tela escura, assustado com algo que acabara de assistir, como que alertando para que as pessoas não fizessem o mesmo que ele. para que resistissem, para que seguissem o aviso. Não clique! Até a próxima! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto